E quando eu se afeta a porta cruza, ela vai esportar, ela vai nascer, mas foi o que filho, a força vai dançar, a força vai dançar, deixa o rapaz trabalhar, deixa o rapaz Eles compreem o This baking soda, a força vai dançar, deixa o rapaz E o dinheiro da gente sabe que é isso, que é isso A força vai dançar, a força vai dançar, nutritiva é isso A força vai dançar, o dinheiro da gente sabe que é a forma O que é isso? Envenenado, eu vou te ver com o velho Toda a família tem que ver com o velho Todo é formado, é formado São filhos e não todos me ver com o balde A menvenenado, eu vou te ver com o velho Toda a família tem que ver com o velho Todo é formado, é formado E é isso, a nossa Já quer, já quer, já quer que tu não pode ter bem Lucha, aperta-se por nós mesmo Viva sua alma